Com a presença do ar seco, as condições de chuva diminuem em grande parte do estado. As áreas de instabilidade continuam a atuar apenas nas regiões próximas ao litoral norte e a serra do nordeste, onde ainda pode haver chuva localizada. Durante a manhã, o céu ainda deve ter muitas nuvens, com chance de precipitação na região metropolitana. Os termômetros marcam 27 graus na capital. O sol aparece com nebulosidade em Rio Grande, no litoral sul, mínima de 19. Em Passo Fundo, no norte do estado, céu parcialmente nublado. O dia começa com 15 graus. Já na campanha e no oeste, a sexta-feira vai ter pouca variação de nuvens. A máxima é de 24 graus em Santana do Livramento e de 25 em Rio Grande do Sul.